e qualificar. Eu concordo que a grande contribuição e conquista do ciclo lulopetista é a inclusão social, a ênfase e a centralidade da inclusão social como programa de ação, um programa de governo. Acho que houve um erro de tônica dominante, porque a inclusão social ao estilo lulopetista foi muito mais para o lado do consumo e da industrialização, do capital físico, de gerar empregos na indústria, embora com o resultado que você já comentou em relação a Dilma, e eu gostaria de ter visto essa política de inclusão social menos focada em consumo e mais focada em capacitação, em ensino fundamental da mais alta qualidade para todos os brasileiros, em saúde pública, em preste, em atendimento às demandas de cidadania, de transporte coletivo e não tanto do acesso à passagem aérea, ao carro, aos bens de consumo duráveis. Eu acho que a inclusão que eu imagino, e a inclusão sustentável, é uma inclusão que capacita cada cidadão brasileiro para viver sua vida na plenitude. E isso passa por educação, por saúde, não por formação de capital físico, como foi a ênfase principalmente no governo Dilma, mas por formação de capital humano. Formar capacidades, habilidades, conhecimentos, colocar o conhecimento e educação como valor central da vida brasileira. Nós fizemos de um Juscelino Kubitschek do capital humano, não do capital físico. O Juscelino encantou a imaginação brasileira com a ideia de Brasília, da indústria automobilística, das rodovias. Nós não fizemos um esforço compatível de formação de recursos humanos, de capacitação. Uma gente educada, uma gente saudável, uma gente forte, uma gente bem alimentada para viver, aí sim, a sua métrica de realização, que pode ser para o consumo ou não. E aí é uma questão de cada indivíduo escolher a vida que ele tem que ter. Felizmente as pessoas são muito diferentes. Eu acho que faltou, na inclusão social, do caminho, o logotetista faltou realmente dar mais ênfase à formação de capacidades e não, como aconteceu, não acho que é o melhor caminho, é o mais correto, colocar o consumo e o acesso a bens de consumo duráveis como sendo a grande aspiração das pessoas.